Olá, para você que está ligado no link Espírito Santo, para você também, Carlos Tourinho. Nós estamos aqui com o secretário de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim, que já está trazendo uma notícia muito boa para a região, que é o retorno das atividades do mercado da pedra tradicional aqui em Cachoeiro de Itapemirim, e que estava parado, dependendo apenas de alguns ajustes, e ele vai falar para a gente que ajustes são esses. Secretário, enfim, o mercado da pedra voltando às atividades, o que estava faltando? É, felizmente, uma boa notícia que a gente pode dar para a cidade hoje. Na verdade, nós tínhamos um problema para o funcionamento do mercado, logo depois que a obra de alvenaria ficou pronta, da reforma, nós tínhamos um problema no padrão elétrico. Então, nós tínhamos que ter a aprovação da Excelsa, para depois fazermos essa instalação do padrão. Feita a correção, nós instalamos o padrão, e agora o mercado está em condição de funcionar. Bom, o mercado da pedra, o Quincas, ele é muito importante para Cachoeiro de Itapemirim. Queria que o senhor falasse quantos comerciantes vão atuar lá, e qual a previsão de abertura realmente definitiva do mercado da pedra. Bom, o mercado tem 19 boxes. Desses 19, 16 serão ocupados já imediatamente agora na reabertura. Três ainda serão preenchidos depois com um processo de licitação. Então, 16 estão prontos para começar a funcionar imediatamente. Perfeito. E o prazo definitivo de abertura das portas do mercado? Bom, a nossa expectativa é que na próxima semana a Excelsa faça a ligação dos medidores de energia individuais de cada box. Eles já começaram com o processo de solicitação. E na outra semana, possivelmente mais para o final da próxima semana, nós já podemos pensar na reabertura. Bom, secretário, aproveitando também, nesse momento, uma grande preocupação do centro comercial da cidade é em relação à segurança. Existe algum planejamento de reforçar a segurança ali, através da Guarda Civil Municipal, da própria Polícia Militar? Existe algum planejamento, já que vai reativar ali o fluxo de pessoas, movimentação de dinheiro? É, sem dúvida. É uma boa pergunta, inclusive. Nós temos feito um trabalho muito integrado com a Guarda em todos os nossos eventos. Por exemplo, a Feira do Produtor, que também acontece na região central, tem tido o acompanhamento da guarda. E ali, no Mercado da Pedra, também, certamente, nós teremos o acompanhamento da guarda. E a cidade pode ficar, a população pode ficar tranquila, que o atendimento ali vai ser seguro, com bastante higiene hoje, com um local bastante agradável para as pessoas fazerem suas compras. Isso bem. E para o produtor rural, também uma forma de escoar sua produção, né? É, o mercado tem essa característica importante. Ele foi construído lá na década de 60, com esse objetivo, de criar uma oportunidade de negócio para o produtor rural do município. Então, ali, o produtor, além de ter uma oportunidade de oferecer o seu produto, o consumidor tem a vantagem de encontrar ali um produto fresquinho, produzido aqui mesmo e facilmente encontrado na cidade. Bom, ok. E só para a população de Cachoeiro e região ficar antenada, ligada nessa reabertura, o prazo para início do funcionamento, qual é mesmo? É, eu creio que em duas semanas. Se a gente não tiver nenhum outro inconveniente, que eu creio que não tenha, nenhum imprevisto, mas em duas semanas, provavelmente, o mercado vai estar funcionando. Secretário Robertson Valadão, muito obrigado pela sua presença aqui e sucesso na administração aí, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, voltamos à vitória com você, Carlos Torinho. Uma excelente noite e a todos que estão ligados aqui no Link Espírito Santo.